Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio da série de Reacts sobre os vídeos da Gincana de 2023. Eu sou o André Cantoni e peço aí pra vocês, antes de mais nada, se inscreverem no canal, porque aqui tem muito conteúdo sobre a história de Blumenau, curiosidades, podcasts, são mais de 180 conversas, bate-papos, descontraídos, perguntas nunca feitas para os nossos entrevistados. Tem tanto entrevistado da área política, da área do esporte, da criação de conteúdo, do humor, enfim. É um cardápio aí bem variado, bem robusto aí de informações, de curiosidades, de história da biografia aqui da nossa cidade, tá certo? Também peço aí pra vocês seguirem o arroba Blumencast, lá também tem muitas curiosidades, que inclusive aí fica a dica, né, as equipes podem usar de inspiração, né, para as próximas edições dos vídeos aí que tiverem. A gente também coloca várias indicações de lazer, indicações gastronômicas, enfim, sempre o que há de melhor em Blumenau, tá certo? Hoje, vocês puderam perceber, ó, a luzinha tá rosa, não sei se vocês perceberam, né, dos outros vídeos aí, cada equipe tem uma cor e a gente corresponde aqui também no nosso cenário. Dessa vez, então, a querida equipe aí, Mick Dandy, vamos assistir, né, e comentar aí o que eles trouxeram. Lembrando sempre, né, que a nossa intenção aqui não é fazer comentários a respeito da produção, da qualidade do audiovisual e sim, né, da curiosidade histórica por trás do contexto que eles trouxeram aí de pesquisa, né, e que acaba sendo o enredo do vídeo, certo? As equipes tinham aí o limite de cinco minutos de vídeo, né, para poder trazer essa história aí, todas devidamente aí com as suas pontuações, com as suas colocações, né, nessa prova. Então, o vídeo aqui nada influencia, nada influenciará no resultado aí das equipes no decorrer aí da gincana, tá certo? Vamos para o vídeo que eu já falei demais. Sufrágio, substantivo masculino. É a manifestação direta ou indireta do assentimento ou não assentimento de uma determinada proposição feita ao eleitor. Caraca, cara, eu vou contar para vocês, confesso aqui que eu não entendi nada, tá, do sufragio aqui, mas não vou pesquisar no Google não, tá, vou tentar entender aí o que quer dizer e depois eu vou pesquisar o que é a palavra sufragio, mas com essa definição aqui eu confesso que eu continuo sem entender. Vamos lá. Capítulo 1 Reação republicana de Blumenau Ora, após a renúncia de Deodoro, agora Laura Miller também renunciou. E eu não borra mortas mesmo. Se bem que ele estava sendo pressionado pelos federalistas. Já que eles falaram de Lauro Miller, é interessante porque a gente tem a Ponte Salto, né, Ponte do Salto, aí chamada de Lauro Miller também. E Lauro Miller foi governador do estado de Santa Catarina, né, num tempo aí muito difícil, muito conturbado da política nacional, né, recém-proclamada a República, em 1889, 1893, né, tem grandes conflitos aí, é um entra e sai de presidente, de presidente aqui das províncias, né, como eram chamados governadores da época, e inclusive também foi um período bem conturbado aqui na região de Blumenau, onde muitos prefeitos ficaram pouquíssimos tempos, né, porque era uma grande disputa aí entre federalistas e republicanos. Vou dar o exemplo, por exemplo, do próprio Fritz Miller, né, ele ficou, se eu não me engano, 27 dias só no governo, né, porque ele era federalista, um derrubava o outro, um fazia combates, inclusive sangrentos aí, o famoso combate aí no Morro do Aipim, né, o conflito armado aí onde os Blumenauenses receberam os federalistas vindo lá de Florianópolis, que na época se chamava de Esterro, a Balas, né, exatamente ali na Rua Itajaí, no Morro do Aipim, onde tinha o Frozen, o restaurante Frozen, esse saldo aí, se eu não me engano, foi de sete ou oito feridos, dois mortos, e o Fritz Miller trouxe os feridos para sua casa, já que ele era médico, né, era formado em medicina, ele só não tinha o diploma, né, porque ele não quis fazer o juramento de Hipócrates, né, enfim, teve esse episódio aí muito interessante nessa situação, teve outros prefeitos que duraram sete dias, duas semanas, enfim, período bem conturbado, tá, então aqui a gente já sabe que vai entrar nessa temática, né, de período muito conturbado aí que foi a Revolução Federalista de 1893, acredito, tá, e o Ercílio Luz, né, tinha muita relação aqui com o Blumenau e faz parte aí dessa época bem conturbada aí. Estávamos todos nós em Tijucas quando chegou a toda a nova notícia. Interessante aqui, né, não sei se eles vão contextualizar, mas o José Bonifácio da Cunha, como fala ali médico, né, superintendente-geral da colônia São Paulo de Blumenau, ele era chamado aqui de médico dos pobres, né, e ele é um cara baiano, então, olha só, a gente já teve um prefeito aqui de Blumenau baiano, e um dos primeiros prefeitos, né, é muito interessante, a gente vai pegando pequenas curiosidades, né, e vai percebendo o quanto que Blumenau também, né, se tornou misseginada não só na sua população, mas também até na questão do poder, quando se fala aí da intendência, como era chamado antigamente o poder aqui executivo de Blumenau, né, e o José Bonifácio, então, esse grupo que está aí falando exatamente disso, né, os federalistas, os republicanos, os federalistas eram chamados de maragatos e os republicanos eram chamados de chimangos, né, então tem muito ainda essa pegada lá no Rio Grande do Sul, né, porque essa revolta federalista começou lá, e aí existe muito isso, né, você é maragato, você é chimango, né, tem até músicas tradicionalistas gaúchas que falam sobre isso aí. Queria ser o nosso governador? Eu? Governador? Sim. Só o governador. Mas se fosse verdade, Blumenau seria a nossa capital. Vamos juntar forças, Silvio. Blumenau tem força política suficiente para fazer isso acontecer, e eu seguro que bem que eu posso nos ajudar com isso. Tem muito a perder com o Floriano, mas concordo com você, as coisas não estão vastas, logo você quer enxergar até nós. Ah, sim. Mas, doutor, é chefe das terras do Blumenau, e eu sou o superintendente de Sapoloni. Digo-lhe que ninguém tem mais força para modificar isso do que o doutor. Tem razão, doutor, mas a nossa melhor opção é se, se não, a única. Quem sabe, podemos você e o nosso... Olha, e aqui a gente tem, então, né, conforme a gente viu no outro vídeo, eu acho que era da Arromba, né, que era a família Ramos, né, que era a Ruth Ramos, casada, né, foi casada, era a noiva lá do Vitor Konder. Aí aqui a gente tem, então, um outro político, né, da família Ramos, que é o Vitorino Paula Ramos, engenheiro, delegado da Inspetoria Geral das Terras da Colônia São Paulo de Blumenau e Brusque, né. Então, reforçando exatamente aquela situação da oligarquia que a gente havia comentado, né, tinha citado Aristiliano Ramos, Celso Ramos, Vidal Ramos, né. Então, mais um aí também compondo essa força política aqui da região. O nosso governador de Blumenau é a nossa capital. Certo, os doadores têm razão, mas vamos com calma. Paulo, reúna seus amigos e semana que vem faremos a primeira reunião da Força Republicana de Blumenau. O que Deus nos ajude? Ó, um isquinho cowboy aí, ó. Capítulo 2. A guerra nos alcança. Sabes o que acontece no Rio Grande? Sim, a guerra já nos alcança. Falaste com o juiz Vidal? Enviei uma carta ontem. Desperro que entenda a nossa pressa. O povo está com medo de cílio. Estão abandonando sua... Carlos Renan, né, pô, eu achei interessante a equipe que vocês colocaram, né, enquanto falava, né, enquanto o personagem fala ali, o que que eles eram, né. Então, fica muito legal, historicamente falando, isso fica bem didático e bem dinâmico, né. Então, Carlos Renan é empresário do ramo teixo, principalmente, né, forte lá em Brusque, o primeiro intendente municipal de Brusque, né. Então, prefeito, né, e aí chefes republicanos em Brusque, né. É muito legal, cara. Carlos Renan, família Renan, tem uma ligação muito forte com o primeiro morador da região aqui, que é Peter Wagner, né. Peter Wagner morava na região ali de onde hoje é o City Figueira, bairro Forças, né. Na época, esse bairro chamava Capim Volta. Eles são descendentes, né, desse primeiro morador. O Peter Wagner, ele já estava aqui antes mesmo de Doutor Blumenau chegar, né. Só pra fazer uma rápida pincelada aí na história, né. Doutor Blumenau vem pra Blumenau em 1848 pra dar uma olhada nas terras, né. Ele sobe aqui por canoa lá de Itajaí até essa região e um pouco mais alto também com a ajuda do canoeiro Ângelo Dias. Por isso que existe aí a rua chamada Ângelo Dias. Quando ele chega ali por volta, né, da região do Worsad, né, Capim Volta, ele para na casa do Peter Wagner e ele, né, toma café, se hospeda, né, fica um dia lá, dorme uma noite. E aí ele amanhece e ele continua a subida no rio Itajaiaçu pra conhecer as terras que mais tarde ele viria a comprar do Brasil, né, na época que ainda era Império, Dom Pedro II. Em 1850, onde sim, ele começa efetivamente aí a chamar imigrantes, né, e a colonizar essa região aqui. Então, Carlos Renaud, descendente, né, família Renaud descendente, que também tem vínculos, né, por questões conjugais e matrimoniais aí com a família Hering também, tá. Boas casas? Estou ciente disso. Freund, estão na nossa caça e logo se rei nos presos e talvez sentenciados ao fuzilamento. Não diga uma coisa dessas, meu amigo. Nossos aliados já estão sendo executados no Fortinet também. Peço desculpas pela pressa, mas preciso ir. Já fiz tudo o que estava no alcance por aqui. Freund, aja rápido, mas com cautela. A reação republicana quer você como o nosso governador e sei que quer esblumenau como a nossa capital. Isso será o melhor para todos. Vou torrer a Brusque e logo manda um telegrama com mais notícias. Certo. Obrigado, meu amigo. E que Deus lhe acompanhe. Aqui também uma outra curiosidade, né, estou gostando muito desse tema, que é um tema que eu já pesquisei, já estudei bastante, né, e ali o Carlos Renaud fala, né, alguns aliados nossos já estão sendo fuzilados, executados no Forte de Ayantominim, né, teve muitas execuções nesse sentido. E lembra que eu falei que o Fritz Miller ajudou os seus amigos federalistas, né, socorrê-los? Claro, porque ele, antes de tudo, era médico e ele precisava salvar o ser humano independente da ideologia que ele defendia, né, mas ele, curiosamente, coincidentemente, eram seus aliados, né, só que a maioria aqui na cidade de Blumenau era republicana, ou seja, com uma ideologia totalmente oposta à ideologia que Fritz Miller defendia, né. O Fritz Miller chegou a ser preso, julgado, condenado ao fuzilamento, mas aí por uma questão, né, até pelo avanço da idade dele, por questões de tudo que ele já tinha entregue, né, de valor, aí, através dos seus estudos e tudo mais, e a sua defesa, né, foi passando aí pelas outras instâncias, ele acabou sendo absolvido aí de ter sido fuzilado, mas já pensou Fritz Miller ter sido fuzilado no paredão de fuzilamento lá em Ayantominim? Realmente ficaria para a história também, né, então... Ah, e uma outra coisa, né, tem uma outra rua ali, que é uma transversal da Humberto de Campos, que se chama Lesbão Pinto da Luz, fica bem pertinho da delegacia de polícia civil ali, o Lesbão Pinto da Luz, esse sim foi fuzilado, né, no paredão ali de Ayantominim, tá, então, realmente, muitas pessoas foram fuziladas nessa época aí, como eu falei, quando os republicanos estavam no poder, os federalistas eram fuzilados, né, quando os federalistas estavam no poder, os republicanos eram fuzilados, e assim foi por muitos anos. Fiquei com ele. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Recílio. É Paulo. Recílio. Vamos conduzir na prisão. Agora é a hora. Vamos fazer o governador e blumenau a nossa capital. Oculta-se. Eu irei lhe entregar. Você vai o quê? Você é preso, vai estragar todos os nossos planos. Escute, meu amigo, o que estragará nossos planos será vocês virem pra cadeia. Vou para casa e a polícia já deve estar procurando por lá. Fale com o Probst que ele saberá o que fazer. Você tem certeza disso? Sim, tenho certeza. No fim, semana que vem estarei solto na capital. O Probst também foi um... Prefeito de Blumenau, um dos primeiros. Retrovino, estou bem, mas não sei por quanto tempo. Fale com o Genuíno, ele sabe do plano. Genuíno não conhece. Capítulo 3. Blumenau, capital. Amigos da nossa Polônia, São Paulo de Blumenau. Da nossa Santa Catarina. Retornei a oito dias de Tijucas. Eu e mais 50 homens livres. Onde travamos uma batalha contra as tropas federalistas comandadas. Tenente Manoel Joaquim e Eliseu Guilherme da Silva. Ex-governador do nosso Estado. Que se dizem a favor do povo, mas torram nossas finanças bancando sangrentes batalhas com as cavalarias de São José. Mas hoje, trago desesperança. Torno-me governador de Santa Catarina. E façam de Blumenau a capital do nosso Estado. E que Deus nos ajude. Precedido por um batalhão cívico formado em Blumenau ainda no final de julho, e a reação republicana de Blumenau dirigiram-se a Desterro, onde no dia 31 de julho de 1893 confrontaram os federalistas diante do Palácio do Governo para destituir o governador. Na condição de governador revolucionário, ocupou o palácio. Alçou a colônia de Blumenau a título de capital do Estado de Santa Catarina. Porém, no dia 2 de agosto de 1893, Floriano Peixoto declarou não reconhecer o seu governo e, além disso, destituiu ele do cargo na Comissão de Terras de Blumenau. É isso? Cara, realmente passou muito rápido aí. Passou muito rápido esse vídeo aí. Tinha muito mais coisas para falar, né? É complicado que tenha apenas cinco minutos aí. Enfim, do que eu posso ainda complementar aqui com curiosidades históricas, né? Tinha falado lá no início sobre Lauro Miller por causa da ponte e tudo mais. Ele também foi o primeiro catarinense a ocupar uma cadeira da Academia Brasileira de Letras. A gente só foi ter um outro catarinense, né? Um blumenauense até, né? Por sinal. Recentemente, faz questão de dois anos aí, né? Então, é muito interessante também essa questão, né? Que política, literária, né? Tudo envolvido ali, tudo junto e misturado. Aí, uma outra reflexão aí a fazer é como seria Blumenau se tivesse permanecido capital do estado, né? É interessante a gente tentar fazer esse exercício aí, né? Com certeza seria mais populosa. Será que a gente teria mais território também, né? Afinal, até ali, a época de 1893, Blumenau tinha mais de 10 mil quilômetros quadrados. Isso ia até praticamente curitibanos, lajes. E só lá em 1934, ou seja, 30 e... 40 anos depois, Blumenau foi desmembrada, né? E aí foram criados outros distritos, né? Indaial, Rio do Sul. E aí, desses distritos foram se subdivididos em outras cidades, né? Que a gente conhece ainda hoje. Enfim, então, Blumenau tinha uma força política e uma força econômica muito grande nessa época, né? Quando outras pessoas chegaram a esse poder, quiseram diminuir a força política e a força econômica que Blumenau tinha, tá? Mas me conta aí nos comentários o que vocês acharam dessas curiosidades que a gente conseguiu aí colocar, né? Também pra vocês. O que você acha aí sobre Blumenau ter sido capital? Como é que seria a cidade, né? Se ela permanecesse como capital do Estado, se você é a favor ou não. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do Blumencast. Curta, compartilhe, deixe seu comentário aí e até o próximo episódio com mais um React da Gintana 2023. Valeu!